Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falaremos sobre um brasileiro que atuou para a formação do Código Fonético Internacional. Quem é do radioamadorismo, da radiocomunicação, sabe do que se trata o Código Fonético Internacional, porque ele faz parte das provas que a Anatel impõe para o radioamador e para conseguir o certificado de operador de estação de radioamador. Então a função dele é a gente saber, basicamente, quais são as letras das informações que estão sendo transmitidas. Então, algumas generalidades sobre o Código Fonético Internacional. A primeira coisa é não confundir com o alfabeto fonético. Tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso. O alfabeto fonético é utilizado para designar a pronúncia dos fonemas, das letras. Então, dependendo do idioma, a letra se pronuncia de um modo, em outro idioma se pronuncia de modo totalmente diverso. Então, para unificar internacionalmente, existe o alfabeto fonético. Lembrando que o código fonético é um código, dentro dele contém uma informação. Então, por isso que a gente chama de código. Então, esse código é nada mais nada menos para fazer a transmissão de uma letra. Usa-se um conjunto de caracteres, ou de fonemas, ou de sons, como queira, para a gente codificar uma letra. Geralmente seria o contrário, ou pelo menos a escrita e a leitura, os códigos, ou seja, as letras e os fonemas fazem o inverso. Vão compor as palavras, aqui é o contrário. As palavras é que compõem uma letra. Então, é para facilitar a compreensão. Então, você, ou provavelmente já fez, ou alguém já fez, e você viu, utilizando, ó, que letra que é essa? B de bola, T de tatu, A de amor, C de cebola, e assim por diante, para saber, para não trocar uma letra por outra. Nos primórdios da radiocomunicação, e até hoje ainda existe essa dificuldade, nem sempre a letra, ou a palavra que está sendo transmitida, ou a informação que quer ser transmitida, ela é plenamente compreensível. Então, o uso desse código é para facilitar esta informação. Então, as interferências vindas de ruídos, de outra estação, etc., causavam esse problema. E também, obviamente, o sinal fraco. Bom, e aí o que vem a ser a história do Código Fonético Internacional. Então, ele foi um código padronizado, organizado e criado, na verdade, pela Organização Internacional da Aviação Civil, a ICAO, a sigla em inglês. Então, a utilização desse código, hoje, ele é feito amplamente, e na aviação, pelas forças públicas. Então, a gente escuta, por exemplo, os bombeiros, a polícia, utilizando esse fonema, esse alfabético, para designar as letras. E, obviamente, os radiomadores, até por exigência da Anatel, imposta por uma resolução. Então, agora nós vamos ver aqui um pouquinho do uso do Código Fonético Internacional. Código Fonético Internacional. Oceania, Zilândia, Papaiac 5, Zulu, Oscar, Zulu. Papaiac 5, Zulu, Oscar, Zilândia. Está correto? Isso mesmo. Papaiac 5, Zilândia, Ontário, Zilândia. Papaiac 5, Bravo, Lima, Uniforme, 59, Santa Catarina. Vamos ver, só confere aí. Papaiac 5, Zilândia, Oceania, Zilândia. Roger, Roger. Aí, só em gol, 100%. Obrigado pelo contato, 73. 73. Bom, então você viu aí, nesse contato com o PP5BLU, ou Papapapa 5, Bravo, Lima, Uniforme, que o Código Fonético teve que ser utilizado, inclusive, um auxiliar ali, que estava tendo dificuldade de compreensão. Então, a existência desse código nasce dentro desta circunstância. Bom, então, o código, como é que ele surgiu? Surgiu com a ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil. Essa organização foi criada em 1944. E essa questão envolvendo os códigos, tem os antecessores. Então, eles eram bastante diversos. Cada grupamento, cada segmento que se utilizava da radiocomunicação, criava seu próprio conjunto de código fonético. Então, os radiomadores foram, foi um desses grupos que criou e se utilizou aí, basicamente, dois conjuntos. Um envolvendo locais, então, Manila, que é a capital das Filipinas, para a letra M, Paris, capital da França, né? Quebec, do Canadá, Lima para o Peru e assim por diante. Ou, então, se utilizou, e está bastante em desuso, que eram os componentes. Por exemplo, A para antena, B, bateria para bravo, para B, e válvula para V. No contato fechado anteriormente que nós vimos, foi utilizado Zelândia para significar a letra Zulo. Veja aqui, foi utilizado, então, ainda esse código ali, ele é utilizado, mas de forma auxiliar. E há uma certa mescla. Existem alguns radiomadores em alguns países que eles meio que mesclam essas alternativas, mas não seguem o código fonético internacional, esse definido pela ICAO. Aqui no Brasil nós tivemos o caso da Marinha, ela criou Afir para A, Bala para Bravo e Cruz para Charlie, né? O C. E a Força Aérea Americana tinha também criado lá, né? Heibel para A, Baker para B e assim por diante. Em 1949, é aí que entra o nosso personagem nesse vídeo, que é o oficial da FAB aqui do Brasil, e ocorre, então, a Conferência sobre Telecomunicações da ICAO, lá em Montreal, no Canadá. E, nessa conferência, os Estados Unidos simplesmente propôs que se adotassem o código utilizado por eles. Bom, e aí entra o brasileiro nessa história, né? O nome dele, então, é Capitão Gustavo Borges. Na época, ele tinha patente de capitão, e ele foi chefe da delegação brasileira para esse evento da ICAO. Ele tinha uma característica, ela era poliglota, falava francês, espanhol e inglês. E aí veio essa proposta americana. E aí entra o problema dos fonemas das letras, né? As letras são iguais, mas se pronunciam de modo diferente entre os países. E ele se incomodou com isso, percebeu que não seria fácil simplesmente assimilar um alfabeto dominado num único país, ou pelo menos pilar, por um único idioma, que é o idioma inglês, na língua inglesa. E aí, entre uma sessão e outra dessa conferência, lá da ICAO, em 1949, ele fez uma proposta, então, constituída de princípios e premissas. Então, ele elaborou isso. Então, o que é que consistiam essas premissas e esses princípios? Bom, os princípios. O primeiro, que as palavras fossem de sílabas, duas letrinhas, como é o caso, por exemplo, de Lima, né? Bravo, alfa. Que o significado e a pronúncia fosse idêntico nos três idiomas oficiais da ICAO na época. Hoje, a ICAO tem... São seis, é o mesmo padrão da ONU, então, inglês, francês e espanhol. Na época, hoje, acrescenta-se o russo, o mandarim e o árabe. E... Então, algumas palavras, como, por exemplo, Lima, se fala Lima nos três idiomas, né? E algumas outras palavras de um idioma, ele é conhecido nos demais. É o caso do bravo, do espanhol, é o caso do uísque, do inglês, né? Quando não pudesse ser de sílaba, tinha que ser, no máximo, trisílaba. Então, nós não vamos encontrar aí, nós não vamos encontrar na... No Código Fonético Internacional, policílaba, de quatro sílabas ou mais, tá? Então, as exceções aí são trisílabas, que é o caso de novembro, né? E as premissas? Então, o uso de letras gregas pelo uso difundido na matemática. Então, a proposta, tá? Do... Do... Do Gustavo, do então Capitão Gustavo, era que se utilizasse as letras gregas. Então, alfa é um exemplo, tá? Delta é outro exemplo. Permaneceram na proposta original. Lógicos, que as monossílabas não entrou, que é o caso mais famoso de todas as letras gregas, que é a letra pi, que é o número lá da divisão da circunferência pelo raio ou diâmetro, agora não lembro mais. E aí, nomes de capitais e países, desde que de sílabos. Então, voltamos ao caso aí de Quebec, no caso de Lima, né? Então, ele... Como esses países exemplamente conhecidos, e eles são normalmente falados no idioma do país, e não há uma tradução propriamente dita, ele buscou essa situação. Então, nós temos aí... O exemplo dele era Lima, Paris, Quebec e Roma. E aí, quando for outras situações, como objetos populares, notórios, acho que os dois e mais famosos que ficaram, né? Foram whisky e hotel. Então, whisky, whisky, né? Mas, dificilmente, do inglês para o espanhol para o português, e do francês, se confederia com uma outra palavra. Embora nós vimos ali na conversa, que foi mantida lá naquele contato do contexto de Riachuelo, uma certa dificuldade de entendimento, mas faz parte. Bom, então, o desenvolvimento do código fonético. O capitão Gustavo apresentou a proposta, e, obviamente, ela não foi aceita de pronto, né? Então, foi submetido a um teste acústico na Universidade de Montreal. Então, deve ter algum departamento, sei lá, de física, de linguística, de fonética. Trinta alunos de diferentes nacionalidades, e aí, justamente para ver a questão de ser um código de uso internacional, de gente de vários países para isso. Nada mais que o ópio, né? E eles recebiam as letras no meio de ruídos, num ambiente simulando transmissão de rádio. Então, tinha descarga estática, ruído, aumento e diminuição da intensidade de sinal, coisas do gênero. E aí, o resultado foi uma nova sugestão para o alfabeto. Então, algumas palavras originais, propostas foram substituídas. Dois anos depois de estudo, levou dois anos de estudo até ser aprovado. Então, não foi de imediato. Ficaram ali testando e verificando, revendo. E na terceira alteração, é que ela se tornou definitiva e está até hoje. Que no Brasil foi adotado em 1954, e foi adotado pela Aeronáutica e oficialmente também dentro do radioamadorismo, inclusive por resolução da Anatel atualmente vigente. E aí, algumas curiosidades da troca do original para a versão final. Inicialmente, tinha a letra teta, aquela famosa letra utilizada lá na trigonometria, foi trocada por tango. Tango é uma palavra tanto francesa quanto utilizada no espanhol, e adotada no idioma inglês dessa forma também. Então, ele ficou transversal. É uma palavra transversal de sílaba. Sigma, que é uma letra grega, foi substituída por Sierra, uma palavra em espanhol. A letra Beta, do grega, substituída pelo Bravo, que também é uma palavra falada em espanhol. Néctar, que talvez seja o mais destonante de todos da proposta original, foi trocada por... November, é essa trisílaba, nesse caso aqui. Unión foi trocada por Uniforme, ou Uniforme. Os argentinos ainda usam muito Unión, principalmente porque o indicativo deles começa com Lima Uniforme, ou Lima Unión. Sobre o capitão, ele foi para a reserva com a patente de coronel, fez toda a carreira militar, o nascimento dele, na pesquisa rápida que a gente fez, ele nasceu no ano de 1922, ele é falecido, por conta que, numa revista, depois a gente coloca as referências ao final, numa revista consta um artigo dele, está lá registrado em memória. Também numa pesquisa no Jus Brasil, que publica informações do judiciário, foi constatada a existência de processo judicial envolvendo o espólio em nome dele. Então, quando tem espólio, significa que tem bens a ser inventariado, tem um inventário, portanto, inventário se faz de pessoa falecida. E ele estaria completando 101 anos já, ou se não tivesse completado. Então, foi oficial da FAB, chegou aí na patente de coronel, e ele tem outros feitos, isso não foi a única coisa que ele fez, apenas diz respeito ao radioamadorismo. Mas ele contribuiu muito para o desenvolvimento da aviação civil, principalmente na parte da segurança. Então, ele criou o sistema de aerovias unidirecionais, o exemplo mais clássico é a ponte aérea, então, vai e volta, uma pista que vai, uma aeropista que vai, outra que volta, e o controle aéreo se dá sobre isso. Ele criou uma correção que na revista que usamos de referência chama de correção QNE, não sei exatamente por que tem essa sigla, provavelmente do código Q, e basicamente ele disciplinou a altitude das aeronaves nessas aerovias. Ele foi um dos criadores do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, o DCEA, e ele tem outros feitos, principalmente na área da aviação civil, no militar não foi encontrada muita informação sobre ele. A pesquisa tem essa fonte, vai ficar aqui na descrição do canal, e é isso aí, se gostou, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, compartilhe, e até o próximo vídeo.